Paz do Senhor, crianças! Eu sou a tia Deise e eu peço a Deus que todos vocês estejam bem. A tia vai falar sobre a lição 2 da revista maternal da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Vamos conhecer o livro do começo? O livro do começo é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O livro de Gênesis, ele conta sobre a criação e como tudo começou. A nossa história bíblica se encontra em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. E o título da nossa lição é Muito bem! Crianças, na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 6, está escrito E disse Deus Haja firmamento Haja é exista E firmamento? Firmamento é céu Então, então, ficaria assim Exista céu Essas palavras foram ditas pelo Papai do Céu no segundo dia da criação Então, Deus criou todas as coisas apenas com o poder da sua palavra Ele falou, ele ordenou e o céu apareceu Então, agora, vamos repetir o versículo com a tia Mas, a gente vai falar Limitando a voz do Deus poderoso Criador Ok? Então, vamos lá E disse Deus E disse Deus Haja firmamento Gênesis, capítulo 1, versículo 6 Amém! Parabéns! Crianças Crianças, vocês já olharam para o céu hoje? Como é que ele estava? Azul Escuro Com nuvens brancas que parecem algodão Vocês já repararam Que o céu Ele muda de cor? Ao longo do dia Cada vez que olhamos para o céu Ele está de um jeito De dia Ele fica azul Um azul bem lindo Mas, no final da tarde Às vezes, o céu fica alaranjado E como o céu fica Quando está de noite? Ele fica escuro Mas o céu Ele também varia de tom De acordo com o tempo Quando está nublado E nós olhamos em direção ao céu O que nós vemos? Várias nuvens branquinhas Ah, mas quando o dia está quente Ensolarado Como fica o céu? Azul Quando o dia está chuvoso E nós olhamos em direção ao céu Nós vemos nuvens escuras Acinzentadas E às vezes Vimos até raios E a chuva Caindo das nuvens Que lindo O céu que Deus criou E quando nós olhamos Para o céu Nós lembramos Que o nosso Deus É poderoso E que Ele Nos ama muito Crianças Vocês lembram Como era a terra No princípio? A terra era escura Vazia Sem forma E coberta de água Deus então disse Haja luz E a luz apareceu Deus então Separou A luz Da escuridão A parte clara Deus chamou de dia E a parte escura De noite Isso Deus fez No primeiro dia No segundo dia Da criação Deus olhou Para o mundo Que continuava Coberto de água E resolveu Separar a água Em duas partes Uma Ele iria deixar Embaixo E a outra parte Em cima Então Deus disse Anja firmamento E o céu Apareceu Uma parte da água Ficou embaixo Cobrindo toda a terra E a outra Ficou em cima Acima das nuvens Crianças Vocês sabem Que a água Ela pode se apresentar De três formas Uma É a líquida O que nós bebemos Para saciar Nossa sede E usamos Para lavar Nossas mãos Para que elas Fiquem bem limpinhas A outra forma Da água Que é sólida É o Gelo Que nós colocamos Nos nossos suquinhos Para que ele fique Bem refrescante E quando a água Revapora Ela se transforma Na nuvem A nuvem É formada Por vapor De água A nuvem É a água Flutuando No céu O papai Do céu Olhou Para o céu Que tinha feito Para a água Dividida Em duas partes E viu Que isso Era Bom Isso Aconteceu No segundo Dia da criação Deus Ele estava Criando E organizando Um mundo Lindo E maravilhoso Para morarmos Deus Fez isso Porque ele Nos ama Muito Agora Crianças Vamos fechar Os nossos olhinhos Juntar As nossas Mãozinhas Para fazermos Uma oração Agradecendo Ao papai do céu Querido Deus Querido Deus Obrigado Obrigado Pelo céu Pelo céu Que o senhor Criou Que o senhor Criou E também E também Pela água Pela água Pela água O senhor O senhor É poderoso É poderoso Criador Criador Obrigado Obrigado Pelo seu Pelo seu Grande amor Grande amor Em nome Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Amém Crianças Agora eu tenho Um desafio Para vocês Fazer Um desenho Do segundo Dia da criação Água Embaixo E o céu Em cima A tia Fez o dela Com trabalho De colagem Peguei Uma folha Azul Para representar O céu Peguei Uma folha Outra folha Azul Com um tom Diferente Para representar A água E colhei Algodão Para representar As nuvens Depois Se você Puder Bate uma foto E manda Para a tia Que a tia Vai ficar Muito feliz De ver O seu Trabalhinho Um beijo Que Deus abençoe Muito vocês E até Uma próxima Oportunidade